Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver os benefícios e os usos de água de rosas para nossa pele. Se você não tiver água de rosas em casa, você pode comprar ela online ou você pode fazer em casa. Eu já fiz um vídeo descrevendo como que você faz água de rosas em casa. É extremamente simples. Vou deixar o link em descrição para vocês verem e vocês podem fazer em casa. Então, a primeira utilidade que a gente vai ver de água de rosas é para limpar a nossa pele. Aqui, e aqui eu vou rifar água de rosas. E aqui, água de rosas é extremamente bom para a nossa pele, porque ele ajuda a manter o pH da nossa pele, ele previne oleosidade e também ele remove qualquer inflamação que tiver na nossa pele. Pode limpar tudo muito bem. E assista ao vídeo até o final, porque não é somente uma utilidade, não. Tem três utilidades de água de rosas para a nossa pele que a gente vai ver nesse vídeo. E se você ainda não inscreveu no canal, não se esqueça de inscrever agora. Ó, o pescoço, limpado tudo muito bem. Nariz também. Aqui, já limpei e a gente pode ver como que limpou todo o rosto. Água de rosas é extremamente bom para limpar a pele, tanto que se pode substituir sabonete pela água de rosas. Agora, a segunda utilidade é, se pega dois algodões, molha bem com água de rosas e coloca sobre os olhos. O que que isso vai fazer? Isso vai ajudar a relaxar os olhos daquele cansaço que você fica no frente do laptop o tempo todo, ou o celular, e às vezes você sai fora a poluição, deixa os olhos cansados. Então, você pode usar antes de dormir todos os dias. Isso vai ajudar a tirar todo o cansaço dos seus olhos. O que que você faz? Simplesmente, coloca sobre os olhos. Pronto. E agora, descansa por 10, 15 minutos. Aqui, já deu 10 minutos. Vou tirar aqui. Isso você tem que fazer todos os dias, ó. Nossa, tô com olhos todos refrescados. Muito gostoso. Agora, vamos para a terceira utilidade, de água de rosas. Aqui, vou pegar e vou borrifar no rosto e no pescoço. Vocês podem pegar com algodão e colocar, se não tiver como borrifar. E água de rosas também é uma ótima tona facial. Tôner, muito importante para você usar diariamente, depois que se lava o seu rosto, porque ele ajuda a fechar os poros que abrem depois que você lava o rosto. Isso ajuda a manter o rosto limpo, né? Que a sujeira não entra nos poros. Também hidrata a nossa pele e prevê oleosidade. Então, faça essas três coisas e comenta aí embaixo. Deixa eu ver o que vocês acharam dessas dicas com água de rosas para a nossa pele. E até mais com mais um vídeo.